Eu queimei a minha vida No sonho de uma quimera A alma se é insuprida Com saudade perdida Transformada em dor sincera A alma se é insuprida Como saudade perdida Transformada em dor sincera Sonhei e fugiu o amor Fechei o meu coração A saudade perdida E agora canto de cor O pranto peito canção O pranto peito canção Mas quero espalhar ao vento As cinzas desta saudade Que todo o meu sentimento Seja a luta com o tempo Em busca de outra verdade Que todo o meu sentimento Seja a luta com o tempo Em busca de outra verdade Que todo o meu sentimento 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 Que todo o meu sentimento